Música Bem-vindo amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo, estou de volta, já claro, agradeço o menino Josias Pereira por ter me substituído em um pouquinho e claro, continuo aqui do meu lado, Gabriel Pazzini, tudo bom Gabriel? Tudo bem Fernando, tudo bem amigo internauta? Então amigo internauta, vamos começar pelo Campeonato Inglês Premier League de Jogos na sua tela, começando com Liverpool 2x1 contra o West Ham, Chelsea 3x0 contra o Stoke City, Manchester City 4x1 contra o Southampton, Everton 3x0 contra o Arsenal, para explicar porque que Josias Pereira não está aqui hoje, está chorando lá na cama dele E para fechar, a Tottenham 5x1 contra o Sanderley em Manchester United, 4x0 contra o Newcastle, Pazzini começando com o líder do Campeonato, Liverpool 2x1 contra o West Ham, numa partida que a arbitragem fez bagunça atrás de bagunça, Pazzini explica lá. Pois é, a arbitragem marcou ali um gol irregular a favor do West Ham, teve falta do Carroll no Mignolet, goleiro do Liverpool no lance, e o segundo pênalti a favor dos Reds é no mínimo discutível, então está aí a arbitragem prejudicando o jogo. No entanto, uma vitória merecida do Liverpool, não jogou tudo o que pode, Gerra, Sturridge, Sterling, Felipe Coutinho também atuando abaixo do que pode, mas apesar disso, o capitão dos Reds marcou dois gols de pênalti, Luizito Soares não marcou gol, mas teve uma boa atuação, e o Liverpool conseguiu essa boa vitória. Vitória que mantém o time na liderança, com vantagem para cima do Chelsea, que é a nona seguida do Liverpool na Premier League, que está a 14 jogos invicto, grande fase dos Reds, que no fim de semana tem um jogaço em Anfield contra o Manchester City, a primeira final do Liverpool aí nas próximas rodadas. Exatamente, como você falou ali, o vice-líder, dois pontos abaixo do Liverpool, Chelsea, vitória tranquila, não é, Pazzini? Vitória tranquila, com grande atuação de um ex-jogador do Basel, Mohamed Salah, bom meio campista egípcio, ex-Basel Eulona, marcou um gol, participou de outro, sofrendo o pênalti, que foi convertido pelo Frank Lampard, maior artilheiro da história do Chelsea William, brasileiro, também marcou um bonito gol no final do jogo, o Chelsea atuou com uma equipe mista, mas conseguiu essa boa vitória, continua aí na briga pelo título com o Liverpool e o Manchester City. O Manchester City, como você falou, ali na terceira colocação, quatro pontos abaixo do Liverpool, mas sempre lembrando, com dois joguinhos a menos, também uma vitória bem tranquila, derrete o Rio jogando bem novamente, conta mais. E aí, a TV marcou mais um gol, é o terceiro na lista de artilheiros, só está atrás de Sturdy e Luizito Soares, grande temporada dele. Davi Silva também jogou muito bem, dando assistência, armando as principais jogadas do Manchester City, que também contou com boas atuações e gols de Dzeko e do Nasr também. O Manchester City conseguiu essa boa vitória, segue na briga, agora o destaque também para o Southampton, que teve a lesão do Jay Rodrigues. Jovem e bom atacante, um dos destaques do time ao lado do Rick Lambert e do Lananna, mas ao contrário dos dois companheiros de time que devem defender a seleção inglesa na Copa do Mundo, o Jay Rodrigues não vai poder fazer isso, ele se contundiu seriamente, o Roy Rodson estava vendo o jogo, torção no joelho, fica fora até a próxima temporada. Má notícia para o Southampton. Para a seleção inglesa, uma notícia ruim, mas nem tanto, o Jay Rodrigues seria, no máximo, uma opção no banco, o segundo, primeira opção ali, para a reserva no ataque. Titular da seleção ele não é o camisa 9, é o Sturridge do Liga. Agora, Pazzini fora da briga pelo título, já está há um bom tempo o Arsenal, a gente já vinha falando que isso ia acontecer, agora briga por vaga na Champions League, o Everton Pazzini está um pontinho agora atrás do Arsenal, conta aí um pouquinho sobre a partida. Pois é, o Everton massacrou o Arsenal, mereceu a vitória tranquila por 3x0, Naismith marcou o gol, Lukaku para variar também, e o Miralas participou ali do gol contra da equipe do Arsenal a favor do Everton. O Everton dominou o jogo, mereceu a vitória, o Arsenal pouco ameaçou o gol defendido pelo Tim Howard. Com isso, a boa equipe do Everton está aí a um ponto do Arsenal, mas tem os jogamentos, tem tudo para conseguir essa vaga na Champions League, depois de oito anos, como a gente já vinha comentando aqui, é um time que está jogando muito bem, tem bons jogadores, Um excelente trabalho do Roberto Martínez e o Arsenal vem nessa ladeira abaixo aí nas últimas rodadas do Campeonato Inglês, jogando mal com o Desfalques e corre o risco sério de, pela primeira vez, sobre a batuta do Arsene Wenger, não participar de uma erva de campeãozinho. O Arsene Wenger que está na mira aí do Josias Pereira, já que a cabeça dele já tem algum tempinho, né? Agora, Pazzini embola vitórias de Tottenham e United. Pois é, o Tottenham que está abaixo de Everton e Arsenal ainda sonha com a vaga, pelo menos, na Liga Europa, mas acho que é bem improvável. Vai ficar com o perdedor dessa briga entre Everton e Arsenal, provavelmente. O Tottenham teve grande atuação do Adebayor, marcou dois gols, foi o nome da goleada da equipe dos Spurs, mas um jogador que teve muito destaque também foi o Christian Eriksen, marcou um gol, deu duas assistências, jogou muita bola. O Tottenham tem aqueles problemas que a gente já comentou, né? O time que se o Tim Scherro e o André Villasboas lá atrás tivessem escalado de uma forma melhor, colocando os mais talentosos em campo no 4-2-3-1, provavelmente teria uma campanha melhor, quem sabe até brigando por vaga na Champions League. Situação ali do Manchester United. O Manchester United que goleou e começa a jogar muito bem, depois o David Moyes finalmente aprender a armar o time bem do meio campo pra frente, né? O Mata junto com o Shin de Cagawa, nesse jogo não contou com o Rooney, mas teve o Titiari Fernandes no ataque e o time funcionou muito bem. O Mata e o Cagawa juntos dão outra dinâmica ao meio de campo, mais criatividade e equipe. O Mata foi o nome do jogo, marcou dois gols, com dedos um golaço de falta, deu uma assistência, Cagawa deu uma assistência, criou a jogada de um gol, armou várias jogadas, essa dupla junto com o Eni Rooney e depois com a volta do Rob Van Persie já projetando a próxima temporada, pode dar boas notícias pra equipe do Manchester United formar um quarteto muito forte, ainda com o Ian Usage, com o Ashley Young, que também é uma opção, é um time que pode render bem mais na próxima temporada, esse do Manchester United. Então o Pazzini continuando aí no campeonato inglês, mas aí na Champions League, a segunda divisão, jogo na sua tela, jogo importante, 2x1 para o Leicester City, Pazzini contra o Sheffield, o Wesley subiu uma equipe bem bacana, conte um pouquinho mais. Pois é, o Leicester City subiu para a primeira divisão inglesa, depois de 10 anos fora da elite inglesa, volta à Premier League. É um time que não tem muita tradição, não tem grandes conquistas, mas é uma equipe simpática do futebol inglês, muito conhecida ali da região, e que tem como grande nome o goleiro, o Kasper Schmeichel, que é filho daquele lendário Schmeichel, que fez história no Manchester United, é o nome mais conhecido dessa equipe que vai precisar se reforçar para conseguir participar da Premier League de forma competitiva, não brigar só contra o rebaixamento. Destaque também para o Burnley, que deve, ao que tudo indica, subir para a Premier League junto com o Leicester. E na briga ali pelos playoffs, vários times brigando, os dois que se destacam, são duas equipes muito tradicionais, Nottingham Forest e também a equipe do Derby Cout, que a gente já comentou aqui no programa algumas vezes. Exatamente, então, fim na Inglaterra, vamos para a Alemanha, jogos da Bundesliga na sua tela, começando com vitória do Augsburg contra o Bayern de Munique, é isso mesmo, vitória do Augsburg, o Bayern de Munique caindo, aquela grande vencibilidade, já já Pazinho fala sobre isso, Borussia Dortmund 2x1 contra o Wolfsburg, Werder Bremen empatou em 1x1 com o Schalke 04, Hamburgo 2x1 contra o Leverkusen, aquela queda vertiginosa do Leverkusen, e para fechar, Nuremberg perdeu de 2x0 do Borussia, Monchengladbach está subindo, Pazini, alegria Pazini, tristeza na Bavária, 1x0 o Augsburg, vai lá. Pois é, o Augsburg conseguindo aí uma boa vitória para cima do Bayern de Munique, né, quem diria, e o Augsburg conseguindo com o gol do Moulters, um dos destaques aí da equipe, o Augsburg continua sonhando com vaga na Liga Europa. Augsburg foi melhor que o Bayern de Munique ao longo da partida, o Bayern como equipe mista, não fez uma boa partida, também muito sonolenta, sem levar o jogo a sério, e aí isso, somado à boa atuação do Augsburg, rendeu na primeira vitória da equipe da Bavária, nesse derby bávaro na história, o Augsburg nunca tinha vencido o Bayern de Munique. Destaque para a queda da invencibilidade, né, o Bayern não perdia desde outubro de 2012 no Campeonato Alemão, 53 partidas, cai, não alcança o 58 do Milan, que é a maior invencibilidade das grandes ligas europeias, mas o Bayern tem aí a maior sequência de vitórias, 19, e de jogos invictos no Campeonato Alemão da história da Bundesliga, uma grande marca aí que o Bayern do Guardiola, já campeão, alcança. No entanto, não vem a outra marca, né, o time não vai ser o primeiro campeão invicto da história da Bundesliga. Exatamente, eu vou te jogar numa roubada, então, fala as outras partidas, principalmente ali, Dortmund e Schalke, o Dortmund ganhando uma vantagemzinha pequena, mas uma boa vantagem na segunda colocação, um bolo resto também, faz ele, vai lá. Abriu três pontos de vantagem o Borussia Dortmund, não jogou tudo que pode, tinha muitos desfalques também para essa partida, alguns jogadores poupados, ainda assim venceu o Wolfsburg por 2x1. Destaque para o Lewandowski, que marcou gol, chegou a 17 na Bundesliga artilheiro, ao lado do Mandzukic, do Bayern de Munique, e para o Marco Reus, mais uma vez, decisivo. Depois do hat-trick na última rodada, o gol da vitória do Dortmund foi marcado por ele nessa rodada. O Dortmund que abriu três pontos para o Schalke, Schalke empatou na rodada, não foi bem contra o Werder Bremen fora de casa, mas a terceira posição, a vaga direta na Champions League, os azuis reais vão conseguir. E aí, quem se deu muito mal na rodada foi o Bayern Leverkusen, perdeu mais uma, o time nas últimas 12 jogos só venceu uma, nas últimas nove partidas da Bundesliga só tem uma vitória também, a fase é péssima, isso custou o emprego do Sammy Ripper, técnico da equipe, e o time saiu da zona de classificação ao EFA Champions League. O novo quarto colocado é o Borussia Mönchengladbach, Rafael, Arango, Max Kruse em grande fase, e o time conseguiu alcançar essa posição. Fica agora na briga com o Bayern Leverkusen e também com o Wolfsburg, porque é o sexto colocado, está na zona de classificação da Liga Europa, a diferença entre essas equipes é só de dois pontos. Então essa briga pela última vaga na Champions League vai até a última rodada, ao que tudo indica. Pelo menos uma emoção aí, né Pazini? Então, fim da Alemanha, vamos para a Espanha, onde continuam brigando muito legal esse campeonato, pelo menos essa parte final do campeonato. Resultados na sua tela do Espanhol da La Liga, vitória do Atlético de Madrid. 1x0 magro, mas vitória importante do líder contra o Vila Real. Barcelona, segundo colocado, um ponto atrás do Atlético de Madrid. 3x1 contra o Betis, Neymar começando no banco. E Real Sociedad perdeu de 4x0 para o Real Madrid. Terceiro colocado que está três pontinhos abaixo ali do rival de Madrid. Pazini, embola tudo, seja feliz, vai lá. O Atlético de Madrid conseguindo uma boa vitória, o time estava com muitos desfalques. Diego Costa não jogou, o Ardanturan também não. Simeone teve que mexer muito na equipe, praticamente. Ainda assim, o time fez um bom jogo contra o Vila Real. Conseguiu a vitória por 1x0 com o gol do Raul Garcia, um dos destaques da equipe. Já o Barcelona conseguiu uma vitória 3x1 tranquila para cima do Betis. Não fez um grande jogo, alguns jogadores poupados. A equipe atuou bem abaixo do nível em que vinha atuando, em que pode atuar também. E conseguiu a vitória em falhas da equipe do Betis. Duas penalidades, as duas incontestáveis. Em uma, a participação do Neymar cruzando a bola. O zagueiro do Betis cortou com o braço. Uma bola que renderia uma boa chance, chegou para o Barcelona. E a outra ali, após um carnaval do Alexis Sanches, a penalidade máxima bem marcada. O Messi converteu o primeiro pênalti. No segundo, errou, mas pegou o rebote. Chegou a 25 gols do Campeonato Espanhol. É o vice-artilheiro ao lado do Diego Costa. Agora está só três gols do Cristiano Ronaldo. Pega fogo também a briga pela artilharia entre os três grandes nomes dos três postulantes ao título espanhol. Por fim, o Real Madrid conseguiu uma boa vitória. Não teve o Cristiano Ronaldo, mas conseguiu vencer bem a Real Sociedad fora de casa. O primeiro tempo foi muito difícil. O Real Madrid até abriu um a zero ali com o Andarra Medi, marcando gol contra o seu Echime. Mas no segundo tempo a coisa desandou depois que a Real Sociedad ali tomou o segundo gol. Aí o Real Madrid conseguiu jogar mais tranquilo. O Real Madrid abriu 4 a zero e essa boa vitória que mantém o time aí na briga pelo título espanhol. Isso mesmo. Acabamos então na Espanha. Vamos para a Itália. Resultados da Série A na sua tela. Começando com a vitória da líder Juventus por 2 a 0 contra o Livorno. Vitória também da Roma. 3 a 1 contra o Cagliari. O Parma voltando a vencer 1 a 0 contra o Napoli, que está na terceira colocação. Florentina 2 a 1 contra a Udinese. Inter conseguiu empatar dentro de casa contra o Bolonha. Lásio recuperando aí. 2 a 0 contra o Sampdoria. Milan 2 a 1. Outra vitória do Milan contra o Gênoa. Verona 1 a 0 contra o Chievo. E não vai estar na sua tela por vacilos aí de Gabriel Pazzini. Mas Torino ganhou sim, de 2 a 1. Vitória bem difícil, mas vitória, né? Pazzini vai lá, embola tudo isso, todas as partidas. Fale sobre o Campeonato Italiano. Um jogo muito importante do Torino, que mexeu com a tabela da Série A. Sobre a vitória da Juventus, líder do Campeonato Juventus, com o Lorente brilhando. Dois gols do atacante espanhol para dar a vitória à Veca Senhora, que mantém a liderança. Está, contudo, para o tricampeonato seguido, 30º título da Série A. No segundo lugar, está a equipe da Roma. Roma conseguiu uma boa vitória, 3 a 1 fora de casa, com o hat-trick do Destro. Foi o nome do jogo, no entanto, tomou um gancho ali de três partidas fora também. A Roma, que com isso, garantiu vaga na Champions League da próxima temporada. Volta a Liga dos Campeões da Europa, a Roma, que não pode ser mais alcançada pela Fiorentina. No mínimo, a vaga nos playoffs da Champions League, com o terceiro lugar, está garantida. Mas, ao que tudo indica, pega o segundo lugar. O Napoli, que é o terceiro, não deve alcançar a equipe da capital. O Napoli, que perdeu para o Parma, por 1 a 0. O Napoli foi até melhor durante o jogo, dominou a partida, mas não conseguiu a vitória. O Parma se recuperou, depois de perder partidas consecutivas. E volta a briga por vaga na Liga Europa. Está colada ali na Internacional de Milão. Inter, que vacilou na rodada. O Icardi marcou dois gols, mas o Milito perdeu um pênalti ali no finalzinho. Vacilo da Internacional, que com isso, continua na zona de classificação da Liga Europa. Mas, vê o Parma, vê também a equipe da Lazio, que venceu na rodada, bem ali no retrovisor. A Lazio, que venceu bem. O Close teve uma boa atuação, mas acabou se lesionando. Fica um mês fora dos gramados, mas não preocupa para a Copa do Mundo. O destaque da Lazio também é a estreia do Milala, aquele camaronês de 17 anos. Muita gente fala que tem 42, mas, independentemente disso, ele tem talento. A gente já comentou sobre ele aqui, inclusive. Para fechar a rodada ali, o Milan está fora da briga por vagas em competições europeias, mas conseguiu uma boa vitória. A terceira seguida desafoga ali aquela pressão toda que estava em cima do Seedorf, depois do começo não muito animador dele. E uma boa notícia também, o Keisuke Ronda jogando muito bem depois de um tempo. Ele começou bem no Milan, depois teve atuações apagadas. Foi bem nessa partida e marcou um golaço no final do jogo. O último destaque da Série A, Clássico de Verona. Luca Toni definindo mais uma vez, marcou o gol da vitória do Elas sobre o Kielo. Exatamente, lembrando que tanto o Torino quanto o Milan estão a cinco pontos ali da Internacional. E a primeira equipe fora, fora não, dentro da zona da Liga Europa. Então, ainda pode ser uma briga. Ainda dá para sonhar. Torcedor do Torino, ainda dá para sonhar, isso aí mesmo. Então, fim da Itália, do grande Torino, vamos para a França. Resultados rápidos aí na sua tela. Tivemos 3x0 do PSG contra o Reins e o Mônaco 3x1 contra o Nantes. Show do colombiano. Pazzini junta tudo e acabou logo com essa coisa. Não fez muita diferença na tabela, né? Não nenhuma. O PSG continua líder, tranquilo, com 13 pontos de vantagem para a equipe do Mônaco. O PSG que venceu bem por 3x1 a equipe do Reins. O Lucas teve uma boa atuação, inclusive participou de um dos gols, mas acabou não sendo dele. Foram dois gols contra o do Mande, que aí teve uma atuação péssima contra a sua equipe, né? A equipe do Reins. Destaque também para o Cavani, que deixou a sua marca. Quanto ao Mônaco, grande vitória com o show colombiano. James Rodrigues, camisa 10 da equipe e também da seleção dos cafeteiros, marcou dois gols. Um deles muito bonito e deu uma assistência. É isso mesmo. E agora vamos para rapidinhas. Super FC pelo mundo. Começando com a Holanda. Resultados na sua tela. Resultados nada. Resultado no singular. Vitesse 1x1 contra o Ajax. Pazzini, vai lá. O Ajax perdeu a chance de ser campeão nessa rodada, né? Teve um primeiro tempo muito difícil contra o Vitesse. O Vitesse foi melhor. No segundo tempo, o Ajax corrigiu seus erros. Conseguiu fazer uma boa partida. Empatou o jogo. Não veio a vitória. Não veio o título antecipado. Mas o Ajax pode ser campeão na próxima rodada. Rodada de clássicos. O Ajax pega o Ado Den Haag. O Fai, Norvice líder, pega o PSG. O Ajax já está garantido na Champions League. Que vai conquistar o tetracampeonato holandês. O trigésimo de sua história. E aí fica agora a briga pela vaga na Champions League. PSV, Vitesse, Tuente e Fainor brigam por ela. Quem perder essa briga, né? Os perdedores dessa briga vão ficar com as três vagas diretas na Liga Europa. Bora, antes da pergunta do internauta. Turco na sua tela. Teve clássico, meu amigo. Teve clássico entre Gata Saray e Fenerbah. Gata Saray ganhou de 1x0 com Felipe Melo fazendo um pouco de tudo, Padre. Vai lá. Fez de tudo que ele podia em campo, né? O Felipe Melo deu assistência para o Snyder marcar o gol da vitória do Galata Saray. O Snyder que há muito tempo não fazia boa partida pelo Galata. Além disso, ele causou a expulsão do Henry Beluzuglu, capitão da equipe do Fenerbahçe. O Fenerbahçe zoou ele mostrando o Liga e mostrando a linha lateral para deixar o campo. E depois, no finalzinho, não contente, Felipe Melo cornetou o árbitro. O cornetar é pouco para o que ele fez e foi expulso merecidamente. De tudo um pouco, não é à toa, né? Tem muita gente que não gosta, mas é por restas e outras que a torcida do Galata Saray idolatra o Felipe Melo, que é um volante importante no time. É bom jogador o Felipe Melo. O Galata Saray ganha do Fenerbahçe para carimbar a faixa. O Fenerbahçe tem larga vantagem para o Galata Saray. 12 pontos na frente do Campeonato Turco. Vai ser o campeão depois de duas temporadas de jejum. O Fenerbahçe vai alcançar seu 19º título, empatar com o Galata Saray como o maior campeão do Campeonato Turco. Exatamente isso. Vamos fechar agora o Super FC pelo mundo com perguntas do internauta na sua tela. Pergunta dele. Pedro Xung, da Cidade de Passos. Pazini, o que virá de bom para o Atlético com a recente contratação de Anelka pelo clube? Principalmente aí na Libertadores, é que é pelo mundo, né Pazini? Pois é, é um atacante experiente, né? O Anelka não vem bem nos últimos anos, não foi bem na China. Na Juventus teve uma passagem nula, né? Chevron e Chalbion, altos e baixos, mais baixos. Tem aquela questão polêmica do gesto antissemita também, mas é um bom jogador. Nunca rendeu tudo o que poderia ter rendido, mas tem talento, inegavelmente. E cabe sim na equipe do Atlético. Chega provavelmente aí para ser titular, né? É muito difícil imaginar o Anelka com o salário que ele vai receber e com o nome que tem sendo reserva na equipe do Atlético. Aí o Palotori, imagino eu, muda um pouco ali o esquema tático, fazendo o 4-4-2. O Ronaldinho, o Tardelli, o Jô e a Anelka, né? Imaginava ali ele tirar o volante e não vai tirar nem o Ronaldinho, nem o Tardelli também do time. Então deve ser esse o esquema tático, pelo menos até a Copa do Mundo, né? Depois da Copa, imagina-se que o Jô vai jogar no futebol europeu, deve deixar a equipe do Atlético. É uma contratação boa, pode dar retorno futebolístico se o Anelka quiser jogar futebol. Se ele quiser, ele tem talento para desequilibrar. O nível aqui, tecnicamente, tirando ali a China, é inferior ao que o Anelka está acostumado a jogar. E também no marketing, né? O Atlético aproveita o Ronaldinho, mas na minha visão aproveita menos do que poderia aproveitar. Se quiser, pode aproveitar muito bem a contratação do Anelka, que já está repercutindo no mundo inteiro. Sobre isso, inclusive, tem ali um raio-x do Anelka no superfc.com.br, que tem todas as informações. Se alguém quiser ler mais, tem tudo completinho por lá. Exatamente, como já o Pazini adiantou, acesse www.superfc.com.br e, claro, vá no facebook.com.br Superfc pelo mundo, curta, divulgue, compartilhe e mande perguntas, igual fez o pessoal, igual faz sempre o pessoal de passos. Pazini, já agradeço, muito obrigado. Obrigado a você, Fernando, obrigado, amiga internauta. Amiga internauta, eu e o Pazini ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.